O envelopamento ou a plotagem de veículo é uma arte onde todo veículo é coberto por uma película adesiva. Mas quem vai falar sobre esse trabalho é o especialista Jânio Silva, aqui do Foto Mil Joias. Jânio, como que é que funciona essa plotagem de veículo? Qual a importância hoje de se plotar o seu veículo? Para as empresas, a plotagem de veículo funciona como uma propaganda móvel, né? Ela funciona como divulgação para a sua empresa, do serviço que você trabalha. E para carro de pessoas, no caso pessoal, ele serve para proteger, para dar uma pintura nova para ela, né? Deixa uma cor diferente. A divulgação, principalmente, por causa de como é um veículo, né? No que ele está se mobilizando, ele está trazendo a divulgação dele. E é essa a importância. Jânio, para a pessoa que tem vontade de aprender a plotar veículo, tem cursos nessa área para pessoas que interessam e gostam de fazer esse serviço? Tem curso, sim. Inclusive, esse ano a gente vai estar presente lá na FESPA Brasil, que é o maior evento de comunicação visual e impressão digital, onde eu vou estar fazendo um curso especializando mais nessa área, trazendo novidades para a Rolim de Moura. Quais os tipos de carro que pode ser plotado? No geral, todos. Desde que esteja uma pintura bem assentada, mas todos. Desde o antigo ao mais novo. Essa van é de um cliente e ela vai ser totalmente plotada? Totalmente plotada. A gente está mudando tudo dela, estamos removendo as maçaneiras, o retrovisor para deixar ela toda impecável, vamos deixar ela novinha.